Olá, aqui é o vereador Paulinho Sextrem. Nós já estamos na sétima edição do Vereador no Seu Bairro. Um projeto de postura deste vereador que eu decidi encampar após ouvir muitas pessoas dizerem que o vereador só aparece no período eleitoral. Eu tenho outros projetos que são intitulados como O Me Chama Que Eu Vou, O Palestra com o Vereador e O Pé na Estrada. Mas nesse momento eu quero explicar pra você como funciona o projeto Vereador no Seu Bairro. Já fizemos esse projeto nos bairros Limeira, São Luís, São Pedro, Dom Joaquim, Águas Claras, Paquetá e este último fim de semana que passou no bairro Santa Rita. O projeto consiste em ir até o bairro um sábado de manhã justamente pra atender a comunidade daquele bairro que com a correria do dia a dia não tem tempo às vezes de se deslocar ou procurar um vereador para realizar suas indicações, sugestões para projetos de lei e até denúncias. Desta forma conseguimos conhecer cada vez mais a necessidade dos bairros e levar de uma maneira oficial, através da Câmara de Vereadores, o seu pedido, a sua solicitação para a Prefeitura de Brusque. Estamos percorrendo toda a cidade desta forma. E durante a semana também estamos à disposição da comunidade de Brusque desempenhando os outros projetos. Deixe sua opinião, sua sugestão. É muito importante pra mim poder estar avaliando o meu mandato. Você que gosta e quer acompanhar esse trabalho, pode acompanhar também no www.paulinhosestrem, um site que eu fiz com muito carinho pra que você possa conhecer o nosso trabalho. Pode também acompanhar pelos canais do Facebook Paulinho Sextrem e Paulinho Sextrem 2, através do YouTube, nosso canal também, Paulinho Sextrem, e no Instagram, Paulinho Sextrem. Um forte abraço a você, espero que tenha gostado e deixe sua opinião.